E aí pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos fazer um deck decente na arena Hoje nós vamos... Eu tô abismado daquela arena última da gente lá, pelo amor, hein? Não deu certo nada e eu realmente achei que o deck tava bom Mas agora vocês vão ver, agora nós vamos fazer um deck bruto, um deck forte Com lakai que tem corpo bom, com feitiço que é roubado Vai ser assim E meu recorde é 6 vitórias e nós vamos bater esse recorde aí Vamos lá Vamos de Jaina, melhorzinho que tá tendo aqui Dos três é o melhor Certo, molda pedra, tolvírico, leva cristais do cabal ou leiloeiro Eu vou pelo corpo, mano, 6,55, bom pra caramba Pode até diminuir o valor, né? Bom, vamos aqui, temos dois murlocs, pelo amor, tem que me ajudar também, né? E um cara aqui custou 5,4, só que ele dá mais 2, mais 2 pra fera, dragão e murloc E eu vou pegar o murlocs, 2, 2, barra 3, que é um bom custo 2, beleza? 3, 3, barra 2 não é muito bom não Vamos com esse murloc aqui, mais ou menos, né? Bom galera, aqui eu vou pegar o acólito Apesar dele não ter um corpo bom, ele vai me dar cartas, né? Então não é um turno 3 tão ruim Eu não tenho nada no turno 3 ainda Vamos de acordo Polimorfia, sem dúvida Aqui Custou 5,4,6, olha que beleza, não é ruim não, hein? 2, 2, 3 Custou 1, acho que não, né? Vou pegar esse 2, custou 2, 2, barra 3 aqui Entidade do espelho, por causa da leva cristais Não, não, vou pelo corpo Preciso de um custo 5,4,6 Isso aqui é um bom custo 5 Vamos no investigador Aqui nós temos um 3,3,4, muito bom Esse é o turno 3, muito bom mesmo 3,4,3, muito bom também E temos um taure infestado, que também é muito bom Mas eu vou pegar o turno 3 Aqui, custo 3,3,4 Ele é um lacaio que tem muita vida, né? Tem mais vida do que esse, então por isso que eu vou pegar ele Ele pode ficar mais vivo Mesmo não sendo ativado lá o negócio dele Aqui eu vou pegar a entidade do espelho Os dois lacaios são bem mais ou menos, né? Rastejante do piche Eita Gastou de semana, causa menos quantidade de dano a um lacaio Dobradora ou Se o seu oponente tiver 6 ou mais caros na mão Receba a investida Eu vou pegar o motoporco Porque Mesmo ele não recebendo a investida Ele é um custo 6,6,6 Ele é bem forte Então vamos de motoporco Vamos também tomar cuidado pra não Deixar o deck muito caro, né? Essa tange alma é muito bom Custo 3, mano Muito bom Custo 3,3,4 Ainda te dá um lacaio, né? Copia um lacaio aliado Então vai ser a tange alma demente mesmo É, gigante arcano, velho É que eu tô com pouco feitiço Tô com mais lacaios mesmo Esse aqui é muito ruim, pelo amor de Deus Esse aqui pode dar algum valor Vou pegar o tropego sem rosto Acho que é assim que fala Congelar todo mundo Ganhar armadura ou cópia Cópia de lacaio, com certeza É, aqui Vamos ver A gente tem Custo 2 Não temos custo 1 Mas isso aqui também vai ficar ali Fazendo o que, né? Não sei Custo 2 que dá mais ou mais 1 Ou custo 2 que causa 1 de dano Vou pegar que dá mais ou mais 1 Vem pra cá Essa aqui foi bem ruizinha Bola de fogo, né? Claro Isso aqui é muito bom Senhor da guerra, lobo do gelo Mesmo não tendo assim nenhum lacaio Ele é considerável, né? Porque custa 5, 4, 4 Mas se tiver 2 lacaios já é vantagem Porque custa 5, 6, 6 Então vai vir o senhor da guerra, lobo do gelo mesmo Aqui Bordoeiro pode se tornar um custo 3 Custo 4, pode ser Berser Aqui é o feitiço, com certeza Muito roubado Eita, Ignimpacto Daí que tá ficando caro Não tô gostando não Mas aqui tem que ser Ignimpacto Cadê, mano? Apertei, não foi? Por que que não foi? Que isso? Não tá querendo ir, não Caiu a net, é isso mesmo? Faz comigo não, velho É sério isso? Travou tudo Olha que beleza, hein? Bom, galera Eu vou esperar voltar E a gente volta ali E continua fazendo deck Espera um pouquinho aí Bom, galera Voltou a net aqui Voltou depois de uns 5 minutos É sempre assim Essa net é meia doida Mas tá de boa Vamos continuar aqui O que que é isso aqui? Ah, tá Pegou Ignimpacto Tá aqui o Ignimpacto Beleza Já fiquei até mais calmo Vamos aqui Vamos ver Sacerdotisa de Luna Bom, se a gente for ver melhor Vamos ver aqui, galera Temos custo 2 Temos muito custo 3 Acho que tá até bom Custo 4 Nós temos 2 lacais Só custo 4 2 são feitiços Acho que eu vou pegar um custo 4 Sempre que este lacai receber dano Recebo mais 2 de ataque Isso é bom Porque nosso poderói Que causa 1 de dano Então posso causar 1 de dano nele Ele vai pra 5 de ataque Eu posso trocar em alguma coisa Ou até mesmo ir na cara Então Eu vou de Uivador Noturno Beleza Vamos ver aqui Custo 3 Acho que eu não vou pegar não Acho que eu vou pegar um outro Berserker Aberrante mesmo Eu já tenho 1 Que custo 4 de lacai E nós só temos 3 por enquanto 4 lacaios Custo 4 Acho que já tá bom Não precisa de mais nenhum não Perfeito Bom, bola de fogo Certo Aqui vamos ver Temos o custo 5 Mas eu já tenho 3 custos 5 Bons assim, né Esse aqui é mais ou menos Mas ele pode diminuir 2 o valor Temos um custo 2 Nossos custos 2 estão bem mais ou menos, hein galera Vamos de pagem Porque A gente Tem segredos? Acho que não, né Tem Temos duas entidades de espelho Então vai que A gente consegue fazer alguma coisa, né Então vamos de pagem mesmo Aqui Eu vou de Elemental do Gelo Só tenho 2 custo 6 O que já é uma boa, né Mas eu vou de Elemental do Gelo Porque os outros 2 aqui Pelo corpo Desse carinha aqui Não vou pegar ele não Aqui eu vou pegar o filhote Pterrodax Esse aqui é muito ruim Esse aqui é muito caro Pro nosso deck Então vai ser o filhote aqui Vamos tentar tampar os buracos, né Os feitiço do oponente custam 1 a mais Outro custa 3 Poção de Polimorfia E Draco do Crepúsculo Acho que eu vou pegar Poção de Polimorfia aqui, galera Vamos lá Bola de Fogo de novo 3 Acho que é bom Bola de Fogo, né Bola de Fogo Nunca é demais Nunca é demais, né Contra feitiço Ih Nossa, só custou alto, mano Draco do Crepúsculo Mais baratinho Eu não tenho um dragão Acredito que eu não tenho outro dragão Pra combar com aquele dragãozinho ali E temos o Gêmeos do Mal Que é bem fraquinho aqui pra nós Eu vou de Draco do Crepúsculo Pronto, galera Está pronto o nosso deck Nosso deck tá É, tá mais ou menos, né Tem muito custo 3 Bom, galera Muito custo 3 Tirando a corda Que tem um corpo bem ruimzinho Isso aqui pode ficar bom Pode ter Celeste ou Divino Que é bom, né Ou mais um, mais um 3, 3, 3 Não tá tão ruim assim Mas temos um 3 3 barra 4 Temos um 3 Que fica 3 barra 5 Temos outro 3 Que fica 3 barra 4 Então Nosso turno 3 não tá ruim O que é muito bom, né Geralmente A arena Ela é decidida Ou quando você joga Um Lacaio muito forte Que custa baixo Como a Hydra A Hydra é um Lacaio Grande Tem um efeito colateral Mas na arena é muito boa Também você pode vencer A arena jogando Começando a controlar o jogo Já no turno 3 Turno 4 Aí você já começa A ter uma vantagem Muito boa Então a gente tendo Um turno 3 Um turno 4 melhor Já fica de bom tamanho E os Lacaios Custo alto São todos Com bom corpo 4, 6 Esse aqui pode ficar gigante 5, 5 5, 5 Que pode diminuir Muito o valor Porque nós temos Muitos segredos 6, 6 Isso aqui é muito bom Roubado Na arena Isso aqui é muito bom E o Guilherme Impacto Então Tomara que a gente Dê bem Nessa arena Fiz um deck Melhor que conseguir aqui Não temos turno 1 Mas Faz Faz parte Faz o que Bom Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.